e aí galera beleza é hoje a gente está carregado em samuca graças a deus vamos fazer aqui agora no tablet é o navicite 1711 o samuca já está mandando bola aqui no s4 display completo do patrão do meu amigo ronaldo valeu ronaldo aqui ó esses dois aqui do sk504 do andré valeu andré o andré lá de mato grosso é mato grosso e esses outros dois aqui também estão pronto né mandar um e-mail para o cliente agora eu já testei o samsung ficou bom né o tablet motorola também já estava pronto eu já tinha testado mas o samsung eu tive que testar completar a carga né usar um pouco acabou para carregar de novo e ele ficou legal a gente conseguiu recuperar a bateria dele não precisa trocar esse cliente aqui é do paraná curitiba paraná valeu muito bom vamos vamos fazer que o o tablet agora vamos embora e hoje tem trânsito irmão é uma bagunça mas felizmente nós não temos tempo para arrumar por enquanto é então babaca aqui não mano que beleza bagunçada não sei como você consegue trabalhar e trabalhar e eu não levaria meu aparelho no lugar dele olha que bagunça fazer o que né mano um dia a gente se arruma se organiza e nem sempre dá para manter né cara e olha lá tem cliente esperando né manhã correria né fazer o que não temos muito espaço né assim que dá um acalmado a gente dá organizado e aí o mano se fica mascando chiclete não sei o que então até porque eu como chiclete cara você acredita que tem os cara que vem falar merda que eu tô comendo chiclete graças a deus a maioria ó ó jóia né troca ideia da parabéns tira dúvidas compra peça manda aparelho graças a deus a maioria é né se a maioria é assim ó então né então estamos bem né não vou ligar para a minoria aqui ó aqui para aí ó com o dedo zoado e um pouco inchado aqui ó desculpa para os meus para quem me acompanha mas tá aqui ó os babaca tá bom desculpa aí não é para vocês não para vocês é o contrário é um abração e aí o negócio cliente de sexta-feira melhor nem comentar deixa quieto vai ter que pagar um custo de especialização aí de não entendeu fazer uma reciclagem para você deixa quieto deixa quieto deixa quieto não vai ter que pagar uma reciclagem para mim depois nós toque dentro sobre sempre ó a mina de ronetão vai brinquedo ó a mina cara tirando a rachinha o que a minha a minha uma cala ela como tô de rd matou O cara montou uma, sei lá o que é aquilo, com um motorzão de RD, anda pra caralho Essa largada aí, essa menina é doida, as meninas não tem coragem de arregaçar na largada Tá fechado, hein? Cara, eu saí com a moto agora, só quando eu saí na rua, começou a garoar, tipo a garoa grossa Aí parou, mas o tempo tá ficando em chuva, hein? Pô, isso tem um gás pra mim, cara Ah não, ali sempre é laga, não tem jeito, principalmente naquela área de Rostal Sempre é laga Dura, cê é louco, mano, sai disso aí, cara O cara mais procurado aí de São Paulo, Deus me livre Ainda bem que é, puta, logo o Duda, mano, chama o vulgo do maluco, Deus me livre Mentirão, né, mano Caiu o avião? Você não viu a sem vergonha mentirosa? Cara, se fosse adivinhar, um paninho, um paninho, se fosse adivinhar Então, é ela que eu quero Se fosse adivinhar e adivinhar os números da Mega Senna, ia ficar quieto, ia lá jogar e ganhar, né não? É, mano Adivinhar porra nenhuma, mano É cada um, como é que a pessoa vai saber o futuro, mano? Tinha que ser punido, filha da puta dessa, mano Pô, tanta gente com medo, tanta gente com pra trabalhar, caralho Caralho, sério? É, mano Tem que ser punido, mano Tem que fazer, sei lá Ir preso uma porra dessa por ficar falando besteira aí e causando Transtorno aerológico, sei lá Não, ia cair um avião nove e meia, parece, oito e meia, sei lá Lá na Paulista Não, teve muita gente com medo, mano Foda Cripson 90 reais 50 reais Tenta porra Já comprou a peça, cara, né? Já comprou, então, já tenta colocar, né não? Aí a gente coloca Dá um problema amanhã na peça Aí vem encher o saco Mano, a garantia é dele Não, eu já aviso antes Só que vem, mano Eu falei, mano Pra tirar mais é outra mão de obra Pra colocar de novo é outra mão de obra Não compensa, mano Tomar é que, né? Não dê problema, assim Já fiz isso pra vários clientes Nenhum nunca voltou Mas pode ser que volte um dia que dê um problema numa peça, né não? Não vai compensar É difícil E a maioria eu comprei no mercado do livro, cara, no mercado do livro, mano Eu acredito que tem peça boa, mas a maioria não é não Você vê o tanto de WhatsApp que os caras me mandam Eu comprei uma peça aí Eu coloquei e agora o touch não tá legal, o touch não funciona Samsung é muito que fica o modo de segurança Porque não reconhece, né, a peça Aí fica o modo de segurança, tá ligado, né? Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Quem mais? Fique da hora Vai que não vem veneno, mas bom dia, bom dia Você fez um vídeo, tá ligado, hein? Acho que sim Moto de segurança? Não lembro não Acho que não, sei lá Qualquer aparelho Se for grande luz, acho que sim Hum É bom que não é 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 Hã? É, infelizmente, vou até falar aqui, né? É bom que não é É bom que não é É bom que não é Não pode, é bom que não é É bom que não é Mas eu tinha problema Na pintura do tanque dele Na rua do tanque dele Deu relação mais com baixa de... Estou te vendo, não Não Se descompanhar aqui Depois você vai parar de descompanhar Ninguém morreu mais Aí o que aconteceu? Pintou o tanque Não é Uma cor linda Atravessada por guerra Não é Deu relação Na rua do tanque Mas vamos ver Quem sabe Vamos ver usually E aí Vamos lá Pintou a função Que saiu Pintou a Pintou a Pintou a Pintou a Lama por vocês Aí Estava apastada Aí É um espaço Muito legal Que a gente veio para colocar ideia Pintou a Fata do Drac A regra lá é essa É, 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 você tem que respeitar Belezinha, claro, xixi, trocado, valeu galera Abaixo presida, valeu